Música 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 Puntas, eu vou saber, linda gruta Não da zona em fundo de filipo Ok? Logo-lhe-sinam, tem posto policial Tem uma escola primária Tem um detalhe importante aqui pra dizer Mão de carros Mão de carros Não, 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 não Não, 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 não Música Música Vai perto da sapato. É moço? Ou queres, bota direito? Claro! É moço, bota-te senti direito. Não, bota-te, como assim me aperto a sapato? O chinto está naquela pedra lá para me aperto a sapato. Não é que te senti nada estranho. Não, não sou normal. Não, mas é moço. Diferente do que a pensar uma boia era tão bonitíssimo. Música Música